E aí galera, WCGames aqui pra mais um vídeo no canal, galera, dessa vez pra trazer pra vocês uma informação sobre um possível jogo grátis que estão falando aí no Twitter, galera, tem muita gente falando sobre isso no Twitter, marcando as pessoas, falando o que tá dando pra pegar, e como vocês podem ver aí no vídeo, trata-se do EAFC24, galera, que nada mais é do que o popular FIFA 24, só que a EA perdeu os direitos do nome FIFA. Beleza, e eu vou trazer essas informações aqui pra vocês, então se vocês gostarem do vídeo, deixe aquele like, se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos, compartilhem esse vídeo com todos os seus amigos que lhe ajudam demais na divulgação, muito obrigado a cada um de vocês pelo crescimento espetacular do canal, galera, eu só tenho a agradecer, vocês são incríveis, fantásticos mesmo, o canal cresce imensamente, graças a cada um de vocês, um salve muito especial aos novos inscritos que estão chegando, muito obrigado por se inscreverem no canal, por acreditarem no meu trabalho, ativem todos vocês a sininho das notificações pra não perderem nada, então sem mais delongas, cara. Bora pro vídeo. É isso aí, galera, é isso aí, tem uma galera falando nos vídeos aqui, galera, falando no Twitter, falando que tá dando pra pegar esse jogo aí que vocês estão vendo, que é o EA Sports FC 24, galera, que nada mais é do que o FIFA 24, e tem uma galera falando aí que tá dando pra pegar esse jogo grátis para sempre no PlayStation 4 e no PlayStation 5, através daquele mesmo bug do... dos outros, dos FIFA 22, tal, que você vai lá na página, aperta curtir, depois vai com outro usuário que é amigo seu, e aí pega o FIFA que tá dando certinho, que tá dando pra pegar, tem muita gente compartilhando isso, galera, mas isso é mentira, não dá pra você pegar esse FIFA, não adianta nem cair nesses bagulhos aí, é só você curtir e depois ir na outra página, não, é só você apertar X e depois ficar apertando bolinha, é só você pegar, aperta, corre na varanda, chuta o cachorro que vem, pá, mano, nem perde seu tempo, porque não tá dando certo, você vai clicar, você vai tentar pegar e você vai se frustrar, beleza, galera? Então é isso aí, galera, como vocês puderam ver, não tá disponível nada pra pegar, não caiam nessas mentiras, vai ter aqueles bagulhos, aí clica ali, pega aqui, aperta bolinha, não sei o que, parará, mano, nem perca seu tempo que você só vai se frustrar, não tá dando certo, beleza, galera? Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, muito obrigado pelo acesso, permaneçam bem, permaneçam seguros nessa nova fase da vida que a gente tá vendo, a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Falou! Até!